Original Style Onde o dia mais feliz Deste lindo casão Abençoado por Deus Por Deus Mas não se esqueçam não Que foi a vossa decisão O motivo dessa união União Marido é pra respeita Ele não é pra bater Erro que é de desculpa E pra sempre viverão feliz Marido é pra respeita Ele não é pra bater Erro que é de desculpa Agora abraça o teu marido Ele diz te amo Nada vai nos separar Meu amor Te amo Te amo, te amo, te amo Meu amor Nada vai nos separar Meu amor Agora abraça a tua esposa Ele diz te amo Nada vai nos separar Meu amor Te amo, te amo, te amo Meu amor Seja na alegria ou na tristeza Seja na pobreza ou na riqueza Aguenta Seja na alegria ou na tristeza Seja na pobreza ou na riqueza Aguenta Mano Aguenta Mano Aguenta Mano Aguenta Mano Já tem dia mais feliz Deste lindo casão Abençoado por Deus Por Deus Mas não se esqueçam não Que foi a vossa decisão O motivo dessa união União Esculpa Marido é pra respeita Ele não é pra bater Erro que é de desculpa E pra sempre viverão feliz Marido é pra respeita Mas não é pra bater Erro que é de desculpa Agora abraça o teu marido Ele diz te amo Nada vai nos separar Meu amor Te amo Te amo, te amo, te amo Meu amor Te amo Nada vai nos separar Meu amor Te amo Agora abraça a tua esposa Ele diz te amo Nada vai nos separar Meu amor Te amo Te amo Investe Te amo Meu amor Director Nada vai nos separar Meu amor Jamuê, Jamuê Original Style Jim Doutor Smith